Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, realizaram o teste para saber o quanto você e sua família economizam água? Vamos realizá-lo agora juntos. Vocês deveriam observar as alternativas e marcar um X em todas aquelas que você e sua família realizam no dia a dia, essas atitudes então que são utilizadas para economizar a água no dia a dia. Vou ler cada uma delas com vocês. E aí, você e sua família? Fecham a torneira enquanto escovam os dentes? Vocês não tomam banhos demorados? Vocês limpam as calçadas com o auxílio de uma vassoura ou varrendo antes de utilizar a água? Regam as plantas utilizando o balde ou regador e não a mangueira? Aula para o carro, utilizam um balde e não deixam a mangueira aberta durante todo o tempo? Mantenha a válvula da descarga do vaso sanitário regulado para evitar que litros e mais litros sejam utilizados? Não deixam torneiras pingando e consertam vazamentos do chuveiro? Avisam a empresa responsável pelo abastecimento de água quando ocorre vazamento de água na sua rua? Ao ensabuar a louça, deixam a torneira fechada? E aí, conseguiram colocar mais duas coisas que você e sua família realizam para economizar água? Bom, se você conseguiu assinalar todas essas alternativas com o X, isso significa que você e sua família são expertos em economizar água. Agora, se você deixou de marcar alguns itens desta lista, isso significa que você e sua família precisam mudar alguns hábitos para então passar a economizar mais água em seu dia a dia. Eu tenho certeza que você passará ou continuará economizando água aí em sua casa. Um grande beijo pessoal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!